Mas que dia chato, eu não acredito, hoje é domingo e ainda tá esse sol forte na minha cabeça tirando todas as minhas ideias Eu nem sei o que eu vou fazer hoje, eu acho que eu vou ficar sentado só e não fazer nada Ah, na verdade eu posso chamar o Davi, vai que ele tem alguma coisa pra gente fazer hoje Porque eu tô realmente sem nenhuma ideia Ah, e eu ainda posso usar minha aranha de vela pra brincar com ele, né? Mas pensando bem, essa aranha parece muito como uma aranha verdadeira Eu podia enganar ele falando que é uma aranha real, ele ia levar um susto Tá, mas eu não quero só chegar e falar que ela é real, eu tenho que pensar em algum plano pra trollar ele Tá, como que eu posso fazer? Abrir a porta e jogar na cara dele? Não, não, essa é muito ruim É... dar um susto nele com a aranha? Não, 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 também é meio ruim, é meio ruim É... tive uma ideia Eu vou chegar e eu vou quebrar o telhado dele e vou jogar a aranha na cabeça dele Ele vai levar um baita susto, tá? Eu vou chegar agora com calma e deixa eu ver se ele não tá na casa dele, tá? Eu vou em silêncio Ah, deixa eu ver Será que ele tá aqui dentro? Ah, ele tá mexendo no computador E a melhor hora pra eu enganar ele, tá? Deixa eu pegar e vir pra cá E agora eu tenho que bolar um jeito de subir, né? Ah, eu tenho minhas escadas aqui que era pra construção da minha casa Só que eu vou usar pra trollar ele Tá, eu vou colocar mais uma aqui E agora deixa eu subir Tá, pelo que eu vi A cabeça dele ficava aqui Não, aqui é o computador É aqui, ó Ele tava exatamente aqui, eu dei uma certeza Então eu vou quebrar com calma Vem, 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 enterrar Ai, quase caiu na cabeça dele Tá, ele tá mexendo no computador que nem louco Agora é a hora Ah, Davi Davi, uma aranha Ai, uma aranha venenosa Socorro É uma, é uma aranha É uma aranha de brinquedo Ah, eu enganei você Nossa Cara, olha aqui, ó Era uma aranha de vela Eu posso até acender ela Nossa Você me assustou mesmo Cara, você levou um susto Eu achei que você nem ia se assustar Pede desculpa Ah, tá bom, Davi Desculpa Mas, o que você tem pra fazer hoje? É, eu tava mexendo aqui no meu computador Isso aí que? Hã Sabe os players do Roblox? Claro Aquele jogo muito fera Todo dia a gente joga Então, eles viraram do mal E vão vir a atacar a gente Hã Todos os players? Sim Mas, por que eles querem atacar a gente? A gente não fez nada pra eles, né? Eu também não sei Mas, é melhor a gente fazer a nossa base, né? É verdade Mas, será que eles são muito fortes? Não sei Mas, no Roblox, eu acho que eles são É, você viu isso tudo na internet? Eu vi tudo na internet Até na TV aqui Caraca, mas É, eu não sei Mas, você conseguiu jogar Roblox hoje? Porque eu fui tentar jogar Roblox e não funcionou Ah, hoje eu dei Só que minha internet tava ruim Ah, comigo não Cara, antes de eu vir te chamar aqui Eu tava tentando jogar Roblox Daí não tava funcionando Daí eu falei Vou brincar com o Davi E Agora eu fiquei sabendo disso Mas, melhor a gente já construir a nossa base, hein? Sim, mas Você tem alguma coisa pra construir a base? Eu não tenho nada Ah, eu tenho alguns blocos aqui, né? Porque também Sua casa de terra é muito fraca Aqui, ela é mó bonita Mas ela é fraca Você acha que Um monte de players do Roblox Todos bravos chegando aqui Vai destruir tudo Sua casa Ah, tá bom Tchau, minha casinha Tá, então, ó Me segue aqui Que eu vou achar um lugar bom Olha, que tal a gente fazer a nossa base Aqui, ó Mais ou menos Sei lá Pode ser em qualquer lugar Ah, não sei, né? Vamos fazer aqui, ó Nessa água Esse riozinho, né? Não sei Eu não sei Eu acho melhor aqui, ó Que tal? Onde? Ah, tô indo aí Aqui é bom, né? Eu vou começar Construindo nossa base aqui Porque aqui é um lugar mais plano e tal Eu tô sem nada Dá alguma coisa aí pra mim? Ah, pega esses blocos aí Mas vamos logo, cara Agora, sei lá Eu tô começando a ficar Um pouco assustado, assim Mesmo parecendo ser um pouco mentira É, é meio bizarro Porque hoje também Eu fui tentar abrir meu Roblox E não deu certo Não é mentira Por mim, não é Cara, é Parece ser muito verdade, né? Senão meu Roblox ia abrir de boa hoje Com certeza Tá, mas ó Agora eu vou consertar Aqui eu já vou colocar a porta da nossa casa E pelo jeito você quer fazer ela bem grande, né? É, não é tão grande assim, né? Pelo menos é uma casa Tá, eu vou colocar vidro aqui em toda essa parte Pra poder ter visão, tá? Você pode ir colocando as madeiras no lugar Peraí, peraí Deixa eu arrumar aqui Calma aí Tá, é que eu tive que tirar você pra eu colocar Tá, mas anda logo, cara Eu não sei Que horas eles vão chegar Será que é quando o sol se pôr? Não sei Vai que é Cara, mas Será que eles vão chegar Atacando a gente direto, assim? Eu tô começando a ficar com medo Eles parecem ser muito mais fortes que a gente Você tá deixando com muito mesmo medo Cara, e será que eles têm alguma arma, né? Porque no Roblox Tem muitas armas em vários mapas Vai que eles trazem Vai que eles têm um macaco 47, né? É, vai que eles têm Algumas armas, assim, poderosas Mas, ó Eu já tô consertando aqui algumas partes Eu acho que já tá bom, já Você tem uma pá aí? A pá? É... Eu não tenho Você tem alguma? Eu não tenho Ah, não tem problema Vamos lá, vamos lá A gente consegue Vai, eu já tô agilizando aqui Vamos logo Eu tô indo Tá, vamos logo E depois que acabar Esse apocalipse Eu não sei se a gente vai sobreviver Mas eu tô torcendo que sim Vamos dar uma olhada Se sua casa vai sobreviver, né? Porque eu acho que eles vão destruir Tudo aqui no nosso mundo Não, não O teto desse bloco não Pelo menos Vamos com esse bloco mais bonito Mais estiloso Ah, não Davi, tira esse bloco Ele é muito frágil Os personagens do Roblox Vão destruir tudo, né? Os players, na verdade Ah, ele é mó bonito Então vamos deixar no chão também Tá, mas, ó Enquanto a gente constrói Eu tava pensando agora E eu até bolei uma teoria Do que pode ser esse ataque É, eu também Ah, pode dizer a sua então primeiro Ah, zoeira Eu não sei nada Ó, eu acho Que eles estão vindo atacar a gente Porque Eles não gostam de Minecraft, né? Daí eles resolveram atacar a gente Verdade Eu não sei, hein? Ah, eu gosto dos dois jogos Eles são legais Não, não, não Não tira Não tira esse bloco bonito Não, esse bloco é feio Tira ele Ah, não Cara, eu sinto muito Mas esse bloco é muito feio Vou ter que tirar ele Ah, tá bom Ó, e você pode me dar uma ajuda? Onde? É, por causa que você colocou A porta um pouco errada Você tá vendo que o chão Tá um pouco mais pra cima? Sim Então, quebra aí o chão E vai trocando por madeira Ah Eu não gosto de madeira Eu gosto de terra É muito bom Mas vamos logo, cara Vai, vai, vai Eu acho que o sol já tá se pondo Vamos logo Verdade Vamos logo Eu tô acelerando Vai, 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 vai Ó, tive uma ideia Você destrói e eu coloco Não, não, não Aí, ó Boa, boa, boa Você consertou, vai Vai Coloca, coloca Boa, coloca aí também Tive uma ideia, sei o quê? Ah, o quê? Fazer um esconderijo Aqui embaixo Ah, eu não sei Calma, calma A gente já faz então Mas antes Ó, eu vou colocar a escada lá Vai quebrando aí Que eu vou colocando a escada aqui E eu vou colocar nossas camas Pra gente poder Dormir Enquanto ainda não chega O apocalipse, tá? Tá Mas, ó Toma cuidado Fica de olho Vê se vai aparecer Algum player aí Suspeito Sei lá Eu nem sei como eles vão estar Será que eles vão estar bravos Assim Muito mesmo? Não sei Vai que eles estão Muito, muito, muito Eu não sei Eles ficaram nervosos Assim do nada, cara Isso que tá me deixando Assustado Porque eu nunca vi um player De Roblox Bravo Eu também Tá, é Deixa eu colocar agora Os detalhes aqui Com a escada Já tá terminando aí? Não Ainda não Vai, vai Eu confio em você, Davi Eu confio em você E eu tenho certeza Que a gente termina Antes do pôr do sol É, eu também Vai, 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 vai É, já tá quase Vai, vai, vai Eu sei Vai, 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 vai Cara, eu não sei Mas eu tô querendo construir Muito rápido Eu também Tá Caraca, o problema é que eu Sou um mau construtor Eu percebi agora Eu também Eu sou um pouco, né? Ah, tá Você então pode me ajudar Não Ah, eu não quero nem saber Vai ficar com alguns erros Na minha casa Porque eu quero Ser rápido Tá, 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 tá Calma, calma Ó, esquece Esquece que vai ter apocalipse Finge que, sei lá Não vai ter nada Ah, caraca Mas não tem como Mas eu queria tanto jogar Roblox Também hoje Ainda Fui impedido Eu também Tá, tá Vai, vai, vai Olha, eu terminei o telhado Deixa eu ver agora Seu esconderijo Mas tipo Sabe na minha casa? Ah, o que, o que? Tinha internet lá? Tinha muita internet E o Roblox falou que eu não tinha Isso que é terror Nossa, é verdade Tá, olha Eu acho que a gente já construiu Mais que o suficiente E tá na hora de dormir, hein Peraí Deixa eu construir só isso aqui Não, 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 Davi Tá bom Eles não sabem no nosso esconderijo Isso aí é secreto Tá bom Vou deixar um pouco de terra Que é bem bonito Tá, ó Agora Vamos subir E será Que daqui a pouco Eles vão aparecer? Não sei Vamos dormir um pouco Tá, eu vou pegar E deitar um pouco Porque, falar a verdade Como hoje é domingo E tá esse sol É melhor eu dormir Tá, mas eu acho Que é melhor eu dormir Aqui, ó Onde? É que eu quero dormir Sozinho, cara Ah, eu vou ficar sentado Aqui vendo a janela Tá, daí Se você ver alguma coisa Você me chama Tá Tá, boa noite Ou bom dia Eu não sei mais Eu vou Dormir Beto, Beto Beto Ah, pera Quem tá me chamando? Ah, o que? Beto, eles são aqui Eles são aqui Acorda Quem tá aqui, Davi? Meu Deus Eles Olha na janela Ah Pera Não Não é que eu tô pensando Eles são Quem? Os players do Roblox do mal Ah Eu tô assustado Eu vou Eu vou ir pro esconderijo E agora? E agora? Cara Você viu Eles estão com a roupa suja de sangue Levanta, daí Eu tô com medo Eu não quero levantar Levanta Eu preciso da sua ajuda Se você ficar assim Você não vai poder me ajudar Pera Eu tenho um plano Ah Que plano? Que plano? A gente pode sair por aqui Tá, calma Calma É melhor não Ah, pera Tá, tá Ó, pera Eu vou pensar em algo Tá, ó Você pega Então quebra ali E eu vou ficar distraindo eles aqui na porta É, pessoal do Roblox Por que vocês estão nervosos? Por que, players? Eu não sei não É, Davi Já quebrou, Davi? Davi já quebrou Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá, tá Eu tô indo, eu tô indo Ó, vamos em cima do telhado Vai, 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 vai Pera, pera Não, não Eu tenho escada Vem, vem Vem, vem Sai, sai, sai Deixa eu te ajudar Calma, olha Eu vou ver Ah, ele tá indo te atacar Corre Socorro Nossa, tem um monte de gente Deixa eu te ajudar Vem, me ajuda também Socorro Eles estão me atacando Davi Toma cuidado Pra não morrer Sai daí, sai daí Eles estão querendo me atacar você Tá, tá, tá Eu vou acabar morrendo Nossa Eu matei um Eu acho que esse é meu fim Calma Ah, sai daqui Nossa, eles são muito fortes Eles são muito fortes Matamos Calma, calma Tem mais, tem mais A gente tem que continuar Senão nunca terá fim Sai Agora é meu fim Davi Ah Ah Beto Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL